E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal River Sulo HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal River Sulo HD e deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema, bora lá reagir né rapaziadinha, bora, bora, bora. E aí pessoal, beleza? Se você é dinossauro, eu vou te falar Eu sou Indiana Jones, eu vim para de matar Cê entende? Me corre, eu tô tipo uma pega E hoje eu te assalto, qual casa da moeda? Se você é dinossauro, faça improvisação Com meu flow de meteoro, eu vim causar sua extinção Aí, então pega na parada Cê tá ligado, mano, agora é que fala nada Você é meu lance Raptor, sem informação Com alta velocidade, mas nenhuma direção É, realmente tem nenhuma direção Eu te ensino o caminho, eu boto as migalhas no chão E desde pequenininho eu fui inspiração Eu mostrei seu caminho fazendo improvisação E aí, eu vou solta É olhão, é vencer, ele é mó, é de nó Tem cara de chupido, também é cara de chacota Tem velho, tem otário, não vai ficar na boca Tu parece até um índio na embalagem Dá pra só ter tudo de vida Esse cara tá bonito Olha ele quer cantar, contra o MC Peril Você é cara, rock Você não é quando é chope Tu parece o índio que faz na casa Com a colher no Tik Tok Pra porra ser sua fé Né, não? Pra mim, que planeta que tu vem Cê sabe muito bem É o perigo, o MC Que tá batendo aqui no cante da Shopee Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Lindo que começou bem, rapaziada Vambora Cê calma que eu te passo Eu vou demorando Eu vou pegando Como eu pego nesse espaço Eu sou um índio Olha as ideias Por isso eu mando esse verso pra plateia Até porque hoje aqui eu falo do seu fim Então faz a dança da chuva Pra ver se ganha de mim Lindo a maçã, mano Lindo a maçã, rapaziada Deixa o like, inscreve no canal Bora Cê de toda a sua caminhada Marendo os versos Lil V Te dá uma aula de rima aqui improvisada Hoje acorde Conheci você, Manu, pelas rimas lá do Discord Só que igual quando você rimava Antigamente a cara tá desligada Então liga o microfone Só que é a minha vez de rimar Se você liga vai fazer as dobras Já que eu te dobro no meio Mas eu não sou uma cobra Eu não tô rastejando mais Eu faço um bom versado Se eu tô rastejando Depois vou voar É só pra salvar o gosto do solo sagrado Já você só sabe o gosto da sola do meu pé Calma que eu sou verdadeiro Fazendo mais grana Que os caras que não tem grana E só falar de dinheiro Mas o que adianta você correr Se eu vi o quanto que cê tava leito Eu nunca perdi por mim Até porque eu te ensino sim o que é conceito Onde que eu te cortei Você que falou Do começo da caminhada Me viu correndo Viu a minha estrada Cusão só bateu palma na minha chegada Aí tava na fachada Eu vi você pagando de bolt Muitos estão pagando de bolt Quando tem três no coach Eu nunca errei Você sabe Tipo um sabre de luz Eu nunca tenho medo da iluminação Já que a escuridão seduz Sei o quanto que eu posso ser Você que não acredita em você Se não soube puxar o grito do ataque Como que eu posso responder Sim Então salve Lelê Eu te amo e amo A maneira que você Eleva o clima Eleva a vida Mas o ano é novo É 2024 Artefato Antepassados Não quero ver as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo Tirar os sapatos Pra poder andar descalço E me despedir Então por favor Mais que ele for Entonação Olhando pra eles Gritando Tem excesso de verdade Eu tenho essência mano Tudo bem nesse legado Mas não é você quem julga Quem me julga é o jurado Ande descalço Mas a batida tem o filtro Antô descalço Só que ele vim Que é capo de vidro Então pra entender Pai só eu tenho dimensão Você quer rima Você quer fome Ou você quer construção Não interessa mano Não é uma rima na função Não é a mesma rima Tem outra percepção Falei Ideia é construção É o que eu quero Você quer me dizer Mas não adianta nada Pois me vai dar de ego Você tá banhada E se eu falar o que eu quero Você não pode oferecer Eu posso oferecer Pra dar e pra vender Eu vou entender Se você não consegue Eu vou te responder Me apontou o ego Com o dedo Pode crer O que apontar em mim É o que você vê em você Por isso que apontei Excesso de vaidade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade Por isso que hoje Eu causei sua morte Te olhei e enxerguei o espelho Depois eu quebrei Sete anos de sorte Sete anos de sorte Então pode pá Só que ela é bince Sete rimas Sete pão de diabar Então pode entender A sua rima não tem nexo Eu sou o espelho Você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico E eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem meu mano Não dá função Tá perdendo as rimas Era o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a placa E começa a gritar pra mim Da hora, da hora A bora Maria vs. Tabe Maria vs. Tabe Maria vs. Tabe Maria vs. Tabe E agora que você se fode, puto nunca vai ter fit, não pode E o time vai apoiar pra rainha do Detroit Então calma, calma, calma que eu faço improvisação Nunca vi que vai chegando e ama com seu coração Hoje eu mato esse vacilão Eu não consigo copiar o prêmio de engraçado Você também não, aí Vem que vem, saberão meu mano Mano, ele amassou, ele amassou Tavi amassou, mano Então, olha só Como eu faço aqui Eu vou mandando aqui no meu bom fim Puto nunca vai ter fit, não pode Bater a rainha do Detroit Pera o drop no trap Mata o cante que não é MC Vem comigo que é o moleque Eu te ensino como se faz um free Pois é, faz é, rap Sabe, você tá na demanda Você não vê eles interstellar O rei do mar não ganha do rei de Alcângara 3, 2, 1, rima Falou que só rima o patifaria Essas suas rimas aí, qualquer patifaria Mas tá tudo bem, se é ligado que nem tem o gol Cante no gol, seu miro é poupou Agora meu mano eu vou te ensinando a fazer flow Qualquer patifaria, rima avançada Ele mandou poesia Desculpa amigo, cê não se compare Nem na sua modália, cê é melhor Trocadilho, eu sou mais jafari E seu rima com ele, foda a sua rima de canção infantil Cê acha que avança? Não, Ana Rosa, só esse infantil me cansa Aê, cê tá de brincadeira? Faço o RAP Porque o jafari eu já aposentei, adivinha o próximo é você Eu sou MC, vou jama com o jafari E eu vou mandar RAP, até porque o jafari dá mais trabalho que você Então por que você tá se matando? Eu acho que no verso você tá panguando Sua mentalidade é burra, prepotente, achou que eu tava ultrapassado e tá tomando uma surra Depois de minha cima, o que é que eles têm? O ultrapassado toma o surra, olha aqui de uma foda, RAP Mas eu vou te explicar um bagulho, cê não entende que eu mando RAP Minha capacidade, independente da idade, eu sou mais homem que você O nível aumento, mais homem do que eu? Fala isso pros dois filhos que eu sustento Faz muito tempo, otário, que eu ando por essas ruas Música E como é que o Pantera chamou eu e você não Hoje eu termino de doutrina, nova geração Sem tempo Se calme é da hora, você tá ligado Agora que cê vai Que cê vai Agora eu não tô me sentindo Se você tá ligado, agora é o novo Ele fez assim, eu tô serendo Nova geração, sentindo o gosto No quarto veneno Se você tá ligado, vou, vou, vou Vou, vou, vou Sinto o gosto do próprio veneno Você é um fuzão De onde eu vim, encaixar é obrigação Era vermelho de novo e agora cê é um demente Hoje eu te matei, o chão tá vermelho pra sempre Ei, falta de falar que é sobre o drop Eu te desfiguro igualzinho um photoshop Falou que dominova, se quer paz eu quero em dobro Se quer rir, mas eu já tenho engorda em mim Sinto o meu poço Então, se você não tem, você não bate Perda de resposta Isso te ataque Por isso te ataque Então eu sou o carinho Pode pintar essa matura Que eu tô tirando aqui Daora, daora, só barra Barreto versus cut Hoje eu sou MC bom, não sou bom Isso é culpa das minhas referências Muitas vezes eu me sinto burro Mas era ótimo na minha rima Culpa da minha inteligência Eu não porto um fuzil Mas parece que eu porto Isso é culpa da minha aparência Eu não tenho culpa Disso Peço desculpa no compromisso Muitas vezes eu tava no preju É, pai, eu saí do prejuízo Pois eu sou o MC que te alimenta Ou melhor, o MC que te sustenta Fronte, quando choco a cabeça A para de conta O cash é o H440 E rima Deixa a vibe cair não, família Vem que vem Oh, 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 oh Oh, oh Sempre a fase empresária Mano, eu penso Venho com a força do REC Que tem brilho Mano, você acende Faço a rima Que você já sente Sei que meu berço Aqui pode ser presente, man Do que importa É o corpo O subcante é o sentimento Ô, você tá ligado Que é bem não O que é bem visível Olha como o rimo É incrível Quem brinca de esconde-esconde, é só seu nível Tá tudo bem, pode ver, mano, que eu faço rima é com amor Pelo amor, você não me lembra um bandido Você me lembra um Tyler, criador É por isso, é que sua aparência não tá fora a mim É por isso que eu olho pra todo mundo Eu enxergo, meu mano, que não é o fim Você tá ligado que eu enxergo Aqui nos olhos de vocês que não é o fim Eu também observei vários corpos Eles estavam gritando pra mim Mais uma vez, eu tenho que fazer rima com vocês É, dessa vez, eu entro na sua mente, é mês a mês É por isso que eu sou diferente Você queria quatro, você não tem ideia suficiente É o MC Botafogo que bota ideia na mente O adversário que acha que é pá Mas eu percebi que você não é pá É por isso que você quer contrariar Mas não vai argumentar Posso jogar igual Messi Ou posso jogar igual Johan Cruyff Já que você tá de Botafogo Eu jogo com a Deja Sidorff Tá ligado? O carrossel holandês, a laranja mecânica Mas você vai tomar uma rima Pois eu trouxe a ideia mais atômica Eu não sou um homem-formiga Pois eu tenho a grandeza mesmo sendo bem pequeno Vamos ver se o Júnior é engraçado e se ele é isso mesmo Goal! 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 Só falando que eu sou Botafoguete Eu sei que Botafogo é merda de time Só que eu escolhi fazer rap e não fechar com crime E isso agora, geral entendeu Queria torcer pra outro time Eu não escolhi o Botafogo Botafogo me escolheu Boa, boa, boa Boa, boa, boa Entendeu meu nome, meu amigo? É o dilema do Botafoguense Eu não escolho, eu fui escolhido Tem que entender Escuta o seu vacilão Até porque o Botafogo até há pouco tempo Tava na segunda divisão Mesmo assim eu mato o MC vacilão Sou péssimo pra escolher time Ótimo pra escolher profissão Eu não escolhi o Botafogo Vou matar o mano Que tem ideias encarceradas Porque eu to matando as minhas minhas improvisadas Tô junto com os manos Comigo cê não arruma nada Eu trouxe um dilúvio Sua mente sai afogada Da minha frente, inteligente, porque você é afobado Você não bate de frente, tô junto com os aliados De forma inteligente, hoje cê sai devolado Hoje não dá pra você, mesmo sendo não sorteado Espera que tem mais tempo, eu contemplo Cuido do corpo porque ele é meu tempo Imagino, eu oprimo, mas eu não sou sublime Apenas ensino, que esse moneque aqui Eu bato essa cena, é um filme Brenos que faz o ataque, forte cê tem piripaque O seu corpo é um templo, eu mato É o Tai Lung e o Palácio de Chad Já que o Breno esquiva tá subindo, eu vim na da ponte Onde? É o que cê pergunta, se esconde Cê falou até que eu tô preso Mas tá aqui, mas que é boa, que é improvisada Na cadeia você só faz merda, carceira e privada Você não entendeu que eu... Boa, 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 boa Isso aqui me agir me atrativa Eu não tô em carceira e privada Minhas ideias são todas coletivas Ô, otário, cê é o Dereck Mas cê prefere que Brenos quebre a sua cara Ô, o seu corpo barulho é crack, Dereck Eu vim fazer a rima que é foda É tanta multi E tanta gelada que cê pensa É tanto multi Da hora, da hora, da hora It's Detroit, hein? Boca de 08 Boca de 08 Boca de 08 Você, Carro 8 Porque você é um MC Que só de biscoito E por isso mesmo se apela Sou o Boca de 09 Cê tá possuída, Cadela Boa, 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 boa Boa, boa, boa Tá deixando o like se inscrever, né, rapaziada? Só bora O que é isso? Faça um barulho Você, Cadela E eu, a carrocinha de Guarulho O, 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 o O, 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 o A resposta é muito boa Mas percebeu que o bitch é de Detroit e não de Bill E por isso mesmo que na sua frente você já sumiu E quando eu faço grau pau pau na minha frente você sumiu Eu tô saindo do canino, a revolta do canino Você é a revolta do canino, não puxa a vibe porque não teve, você viu? Você é a revolta do canino e eu guimo nesse hino Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos Você é o canino, minha fã enche na sua cara, dói mais do que dente ciso Isso é o canino Dói mais do que dente ciso, minha planta é uma incisão Ah, é uma incisão, calma aqui, acabou sua vez O Brenos faz mato, você não sei, sabe, nego, você fez gays Você quer falar até de dente, vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso, matei uma emice sem juízo O Brenos é massa Teve noite que dormi, querendo não acordar E manhã que acordei, querendo o mundo conquistar Eu tava sozinho sim, eu tava sem nenhum irmão Mas aí eu entendi que tinha batalha em GR, conheci o caldeirão A primeira vez que eu rimei, eu rimei com Brenos Eu via referências demais e autoestimas de menos Mas hoje eu vejo tudo o que fizemos, eu sou exemplo Você foi um golpe fora de Guarulhos, esse ano eu fui dentro É, você foi dentro, porque alguém tinha que fazer o trabalho Você tá ligado, mano, que a gente sabe que é caminhadar doa pra caralho Eu não posso fazer, eu não posso perder, eu não quero somente o salário Eu fiz isso justamente pra que o meu compromisso tivesse entregado Ô Barreto, você tá ligado, não importa qual que é o assunto 10 mil sozinho em um mês, não, 20 mil sozinho em conjunto Você tá ligado que não importa o discurso É como se eu fosse o Bolt, eu vou correndo, não importa o percurso Eu alterei o cursor, eu trouxe identidade Eu quero uma direção, caguei pra velocidade Nego, você sabe bem que eu vou além, esse é meu trabalho Tipo o Marechal só o caminho, nós não procuramos atalho Sinistra, hein, sinistra, cavalo Vindo versus Samuel Hoje você tá se esfrutando Até porque meu parceiro, eu já vou improvisando Vídeo mais famoso da Norte Esse otário apanhando, aí tá foda Parceiro sabe que eu sou estorvo Você não vai bater nem se eu morrer, renascer de novo Por isso mesmo, hoje aqui faço papel Esse maluco foi do posto do Johnny, do nada ele foi para o posto do Neo Olha só, o que eu vou fazer até agora, você sabe que você tomatava Ele saiu do posto do Neo, do nada ele parou no posto do Java Mas você tá entendendo como é que eu faço Hoje eu mando um aqui, eu verso fino Do posto do Java, do posto pro Neo, do posto do Neo Foi pro posto do Neo, caramba Demorou, chego pesado pra ser teu carma Venho rimando, falou que ia ser meu trauma Ele me ganhou, mas foi só uma sexta-feira Me ganhou uma vez, vou te ganhar sua vida inteira Caralho, quer mais? Tô no teu ponto, não calma Eu quero ver você, eu vi de novo Do ponto, fui pro outro, ponto, ponto, instrumental E de ponto, o impulso, parei na universão Caralho, cê conhece, eu faço o fim Pra bater nesse cara que pensa que é MC Não, irmão, por isso eu faço a rima linda Pra parar no meu bolso, você tem que crescer muito na vida Meu gato fácil, meu mano quer capaço Você mandou uma punch, eu mandei três, se achei fácil Ele falou que eu não tinha punch lá, nem acostuma Mandou uma, eu mandei quatro, se ainda quer mais uma Salve J, eu não sou chacota Eu vim pra fazer rima, eu vim cliente verdade A gente já batalhou um dia, mas hoje eu faço vale a oportunidade Vim fazer rima com qualidade Já vi que você não tem sagacidade Hoje você vai conhecer tipo o dobro ou triplo da minha capacidade Uh, yeah, vinta-se com o do meu mano Cê sabe que eu sou vagabundo, então dropa Yeah, mesmo que não drop, mano Eu não vou ser chacota, eu acho minha cota Quando eu faço rima, vou ser chacota Não tem disciplina, quando eu pego o mic na estudante Eu me sinto na vibe, bota a mão pra cima, pô Bota a mão pra cima que agora já era É como se eu tivesse jogando em campo Então cair em taquera já era Mas em Guarulhos é bem diferente É por isso que eu tô nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto na laboboneira Eu sou como o Boca não, eu sou coringão Mano, eu sou timão, eu tô coringano Eu vou até o chão, por isso que eu trouxe uma missão A redenção eu trago aqui Por isso que agora eu não faço as pazes Você disse pra eu ver sua capacidade Você vai ver do que os meus versos são capazes Boa, boa, só bora Daora, daora, daora Uma grande monstra, mano Quero rima aí, fristalheiro Quero ver, mandar seu pé Cancei nesse papinho Então abra o seu ouvido que você vai escutar Você falou da minha vida, do que eu vou conquistar Ah, na moral, meu mano Eu vou passar borracha História, merda, é o caralho Quem eu orgulhei, não acha Dá lugar, então escuta, falta a trua Fala a mão da minha história, não vai engrandecer a sua E tudo que você faz é hipótese a crua Ajuda o cachorro, ignora o morador de rua Então eu sou do jeito, aqui eu sou rimano A vida de um cachorro não é mais que um ser humano As duas são importantes, igual eu, igual você E se você não achar isso, na moral, vai se puter Então se eu sou rimano, é isso que eu te digo Hoje eu vou separar o joio do trigo Então firmeza, faz assim meu chegado Eu não te chamo mais de humano, só te chamo de arrombado Uma parte da ponte, você tá tremendo? Até porque eu vou rimando, eu tô imitando mesmo Até porque, sabe que essa daqui é sacacidade Nossa cara, eu mostro a nova geração que é de verdade Então calma, calma, calma que agora eu vou te batendo Você sabe né meu mano, que eu já vou desenvolvendo Até porque seu pescoço hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás, não é o Mintolás Então calma que na batalha onde você irrita Não é o Mintolás, na batalha você não mita Então se calma parça, que hoje eu conto com a ira O lindo é verdade, você só tem mentira Meu mano, eu vou provando que eu tenho margabaço Até porque já cortou, beleza, sou MC Então vai aí que você é foda, eu quero ver fazer seu frio Na verdade mano, você tá ligado, lógico Porque eu passo por causa que eu vejo MC na frente E eu já passo por cima, fazendo rima Por causa que você tá ligado, eu tenho muito mais que adrenalina Por causa que você sabe que eu te iludo Ele só tem speed e float dentro Eu tenho conteúdo Agora eu chego nessa base e o Nicolás não decora Agora você sabe que é representatividade Ele falou que eu não conheço e é meu mais geratório de verdade Agora meu mano, você sabe, não vou fechar do placo Você não tem ideia feia Ele falou que quer ver a nova geração de verdade Então vamos ver nós dois se imando na aldeia Bate o palco A lua do homem do MAC porque eu deixo ele na minha mão É, sabe que eu mato e não morro É, sabe que eu fico e não corro É, é que você grita demais Mas quando eu rimo você grita pra socorro O MAC eu bato M é seu artefato É que você é muito fraco Bato desde meia clara E só você corre me adaptou Por isso se prepara É que você tá de capacete Mas precisa de um colete A prova de bala ou a prova De rima Eu vou te matar Não sou pincel E eu vou te pisar Né, por isso eu tenho esperança O caminhão que tá perdendo Pra uma moto de criança O que? Rima de três, dois, um, e vai Na verdade isso aqui é um caminhão E você não destaca A solução passou Te atropelou Anota a placa Até porque você sabe Você tá pelego Criança maldita Hoje você vai ser O bolo do seu pesadelo Travei tranquilo Tá suave Essa que é a adquissão Mas eu vou ter Se mais rápido Então vai matar Porque quem tá chegando Agora é a solução Pega a mão Só que na verdade Aqui você não consome Fica tranquilo Eu não vou soltar Pumaça na sua cara Porque eu sou um choro Fica tranquilo Tá vendo O bolo do seu trabalho Para no meio Na casa Você sabe que agora Nem curta o pet O preço do outro estado Agora você tá vendo O que que é Travar Limpei o cano Doentão Ele virou uma Só que no verso Você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses cara Vai perder Sabe por quê Que você é mó devente O Barreto salva a vida Da plateia O Breno Se o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha Meu mano Acho que você tá sem apetite Você pode tentar arrancar Minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço Com esse beat Você tá entendendo Meu mano Essa derrota Vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar Um branquinho na minha mente Porque nego chucro Não fecha com branco bobo Mano A gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode Errar na rua Caso contrário A gente tão a tiro de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Ai Yogi Você tem a perna na minha frente Parece que o negro Não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E você fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto Tomei tiro de verdade Yogi Você matou os querulenses É No regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey 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 Vou 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 Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartarugas ninja Cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra Bipop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores E falta do arco-íris Ai, 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 ai Pra fazer minha rima Eu, eu Encontrei meu norte E hoje eu vejo ele com as mãos pra cima Eu Sei Que você tem até o roteirista que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista que sabe a verdade Eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala Eu sou a criança Que mesmo com medo e ódio Ainda crê na esperança Uou Sou inteligente E na sua frente Eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente Então tomo o dedo do meio Sabe por que agora na batalha Você deu falha e não rima de verdade Você manda o dedo Eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde Na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista Sou eu mesmo Você é criança Por isso deu ânsia Caiu da balança Você passou veneno Sabe por que na batalha Meu mano Me apresenta Eu sou Yonggi Do quarteto do desacreditado Que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança Então tá da hora Eu mando no free Só que eu sou o destruidor Tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir Sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo Chegar nas batalhas e começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Isso é porra nenhuma É puro ódio Da bandana vermelha Fala tartaruga Mas ele quer ser homem Não Sabe por que na batalha Você chapou de erva Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dom Pre Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense e meus melhores fregueses Guarulhense e meus melhores fregueses Sabe por que que essa rima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou freguês e tô no seu restaurante O prato que eu quero A cabeça do patrão Você pede o prato Disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano Eu vou matar esse cara Porque ele é chato Ele falou de prato Realmente Sabe por que cê é um loque? Se é prato eu tô virado a paulista Porque nós vai ganhar a Ragnarok Ganha a Ragnarok Cê tá ligado, parceiro? Que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis, estrago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok, eu sou Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Barreta maçã, mano Barreta maçã Ele não é o Thor Ele é um loque Pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis Apocalipse Salmo 91 Nesse terceiro round Maneiro Ai, 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 ai Fumou, fumou 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 Agora quando você vai na final Você vai ficar no chão No chão Porque todo mundo podia analisar Que você tá na contramão Você acabou de passar E não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um bom round de vacilão Porque eu acabei de ver Jogando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o patro vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar Que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida Que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome Ou seu vacilão Já que é o maior problema da minha vida É o quão rima a sua não é a solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano sabe que você se prepara Eu bato no jurado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo Analisando uma batalha mano E vendo a minha ponte Você já não se garante Por isso que agora mano Eu vou mostrando que isso é irrelevante Eu sou iniciante Te bato nesse instante Agora nem meu mano Por isso que eu sei E hoje eu vou avante Já que é pra analisar No round do Prado Todos eles só assim Tem só uma punch Mesma terminação Reboi uma fita Porque você falando de matar ou de morrer E na verdade mano Quando você ganha Geralmente tem uma pica na panela pra você Só que hoje isso não vai ter Por isso hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que vice-versa É isso mesmo É bom eu estar no chão É isso mesmo Pra olhar em volta Ver quem vai estender a mão Então rapaziada Esse aqui foi o vídeo Agradeço você de coração Por assistir o vídeo até o final Se inscrever no canal Ativar o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema E é isso rapaziada Foram 32 minutos Reagindo a várias batalhas Absurdas Espero que tenham gostado Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Eu sou o HD Tamo junto É nóis falou